Então, Crema, eu acho que eu sou meio moralmente obrigada pra fazer esse vídeo, né? É. Finalmente saiu o fatídico Snyder Cut, Snyder Cut. Snyder Cut, como estão se chamando. A Liga da Justiça do Zack Snyder e... E suas gloriosas quatro horas de duração. Eu tenho uma certa reputação nesse canal sobre falar sobre o Zack Snyder, não necessariamente em uma luz positiva, o que algumas pessoas já me associaram como hater do Zack Snyder, o que eu acho uma coisa muito injusta, eu acho uma afirmação injusta, porque eu sou uma ótima pessoa pra se falar sobre o Zack Snyder, porque eu sou muito fã de quadrinhos e muito fã de super-heróis e fã da DC. E você é ex-fã do Zack Snyder? Eu fui muito fã do Zack Snyder crescendo. Eu, dos 13 até os 17 anos, eu era super fã zoca do Zack Snyder. E os 300 foi um filme que me marcou muito, demais. E nunca na minha vida eu vou ter o hype que nem eu tive o hype pro filme de Watchmen. O filme de Watchmen veio num momento muito ruim da minha vida, muito solitário, onde tudo que eu tinha pra me pegar era ficar obcecando sobre esse filme que ia chegar. Então, eu não sou só qualquer casual fui fãzinho do Zack Snyder, não, gente. Eu acho que a minha questão geral é que ele era o diretor mais foda do mundo pras minhas sensibilidades de 13 a 16 anos. Só que eu fui crescendo e eu acho que o Zack Snyder não cresceu muito comigo. Eu ainda tô tentando preparar um pouco o caminho antes de uma safada, provavelmente, do filme, porque a história por trás dos bastidores desse filme é muito mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante do que qualquer versão desse filme poderia ser. Originalmente, o Zack Snyder teve que sair da direção da Liga da Justiça pela tragédia pessoal da vida dele. Foi a morte da filha dele, que é uma coisa realmente terrível. De última hora, foi assumido a direção pelo Joss Whedon, que mudou a porra toda. O Warner queria que mudasse a porra toda. Tava dando polêmica, né, com os cortes antes da estreia. É, as pessoas não... o estúdio não tava exatamente empolgado com a visão do Zack Snyder. E, ainda acima de tudo, ainda saíram todas as polêmicas que Joss Whedon foi um escroto na produção desse filme. Por mais que esse fosse um projeto que ele não tivesse empolgado e não fosse uma coisa que a gente pudesse fazer o próprio negócio dele e tivesse que fazer uma contação de danos, nada justifica ser um filho da puta com os atores e a produção, né? É, pois é, né? Tipo, a gente entende que, às vezes, as pessoas têm que fazer coisas que elas não querem pra pagar o aluguel. Mas, pô, mantém o profissionalismo, pelo menos você vai aceitar, né? Exato. Inclusive, é uma coisa, né? Você percebe que, por mais que eu tenha várias críticas do cinema como o Zack Snyder, as pessoas que trabalharam no filme são super leais a ele. Sim. Então, sabe, é uma coisa. Eu já falei várias vezes, eu não tô criticando o Zack Snyder como pessoa ou criticando o que pouco significa pra ele fazer esse filme, que é uma coisa que ele não pôde terminar. São duas coisas diferentes. Eu acho que não pode romantizar esse projeto, que é um projeto que existe no HBO Max, que faz parte de uma questão de várias filmagens, muitos milhões investidos pra ele filmar. E tentativas como o próprio filme deixa muito claro, tentativas que vão muito além do que só essa catarse terapêutica do Snyder. Resumir, ele é só uma narrativa meio romantizada de que do Zack Snyder como herói fui fazer esse filme contra todas as probabilidades e eu fiz ele aqui na mesa da minha cozinha com muito amor e carinho. Pois é. Vamos com calma. Mas, enfim, o filme saiu agora. Pra surpresa de muita gente, muita gente gostando do filme. Uma recepção bastante positiva. Tem muita gente que não gostou também, mas já era esperado. Mas muita gente, gente que já não era fã de outros filmes do Zack Snyder, gostando desse. E agora, tendo assistido o filme, a minha opinião é a seguinte. Eu acho que esse filme é melhor que O Homem de Aço. É muito melhor que Batman vs Superman, que eu ainda acho um filme terrível. Ele tem muitos pontos positivos. Ele ainda é meio que uma zona muito autoindulgente, cheio de Snyderismos que se sabota. Então, eu não acho que ele chegue a ser realmente um total sucesso ou um bom filme. Eu não odiei, eu não tô... Eu não vou passar tempo puto com esse filme que nem eu passei com Batman vs Superman, que eu ficava tipo, caralho, puta que pariu, que merda de filme. Eu tô... Ok, valeu a experiência, mas eu ainda não acho que é um bom filme. Vejo aqui com pontos interessantes. O negócio é... A gente entende que muita gente queria esse corte do Snyder, a gente entende que houve um investimento, que ele teve a oportunidade de fazer coisas novas no filme. Mas... Vamos ser muito sinceros, não precisava de quatro horas. O maior problema pra mim é esse. Porque em vários momentos assistindo o filme, eu comecei a me perder um pouco, porque era tanta coisa que eu não tinha nem muito tempo de processar e muita coisa que não levava, no final das contas, a nada, né? Em questão de seguir o roteiro, seguir a história pra frente. É, porque o filme chega a essa forma, cheio de suas mil afetações, com o formato de tela 4x3, que é um negócio que eu não entendi até agora. Não sei se é uma coisa que faria mais sentido em IMAX, mas ninguém tá vendo esse filme em IMAX, tá vendo na tela TV. É, a gente tá na pandemia, gente. E... Sabe, ele é dividido em vários capítulos, que é uma coisa muito... Eu nem sei quantos que deram no final das contas. Era um sete, um epílogo. Mas era um sete. Porque, no fim das contas, é um filme com uma estrutura de três artes muito clara. Sabe, não é um filme do Tarantino, que é super esquisito, e do nada, quando muda de capítulo, o filme muda o ponto de vista, ou a história. É um filme super... Comum. Linha reta, né? Linha reta. E aquela, né? No fim das contas, é um filme sobre... Uma equipe de super-heróis que tem que pedir uns alienígenas de pegar três caixas mágicas pra destruir o mundo. Não é um negócio tão complicado assim, que precisa de três, de quatro horas. Pois é. Porque, especialmente no começo, muita coisa eu entendo... Eu gosto que está lá. Eu entendo que são coisas que facilmente seriam cortadas. Inclusive, se esse filme... Fosse pro cinema. Ele não teria vindo dessa forma. Seja se é a versão especial de Blu-ray que teria sido lançada. Muita coisa eu gosto, mas eu entendo imediatamente que seria cortado. Mas a primeira, uma hora e meia, tem coisa que é meio... É meio... Redundante, né? Muita coisa que não tinha necessidade. A primeira, uma hora e meia, mal se trata sobre qualquer um dos personagens principais. Ela fica fazendo sequências gigantescas com as Amazonas, gigantescas com flashbacks, gigantesca com o Lobo da Estepe... Coisa que eles podiam resolver em, tipo, dez segundos. E o Zack Snyder resolve fazendo uma sequência visual com um slow motion puterfeito. Porque essa questão... Que acaba sendo mais uma coisa de... Quase um clipe isolado. Mas que sobra um pouco no filme. Porque essa é a coisa do Zack Snyder. Ele é um cara muito de cenas. Mas ele quer fazer uma cena que ele acha que vai ficar maneira, mas ele não tá preocupado em como ela vai se encaixar ou quão necessária ela é. Nesse ponto, se não tiver que ficar no Amazonas, se fosse uma colaboração mais ética e menos escrota, ele, como Joss Whedon, poderia adaptar uma coisa boa. Porque o Joss Whedon, ele é um cara que ele entende de personagem e ele entende de narrativa, de história. Ele é ruim como diretor, como o cara de fazer as câmeras. Ele é super blé. Ele tem um legado imenso na televisão. Porque tudo que ele fez com o Buffer e o Firefly é uma coisa que influencia até hoje. Ele tem sido coisas que o Snyder não tem. Mas do jeito que tava sendo feito, era muito só, por exemplo, tentar deixar o filme artificialmente mais colorido. Então, mudando a gratação de cor de um filme que foi feito pra ser escuro. Então, o filme ficava parecendo barato. E, sabe, só tentando... A questão de mandatos da Warner fazer com que o filme durasse duas horas certinho. Então, o filme não podia respirar e não podia ter um stabbing x-shot e não podia nada. Porque ele tinha que ter duas horas. Mas muitas coisas, eu acho que seriam uma colaboração saudável. Se não fosse uma circunstância tão horrível e se o Joss Whedon não fosse um escroto de pessoa. Mas, enfim, do jeito que tá o filme, nessa complicação de narrativa da história andar pra frente, por exemplo, só nesse começo, só pra explicar é uma informação simples de como a Mulher Maravilha, a Dayana, vai ficar sabendo que das Amazonas que a caixa acordou e que vai ter uma evasão da Elisna, é inacreditável quanto tempo demora. Nossa, demoram o quê? Uns 20 minutos? É muita coisa. É toda uma sequência gigantesca com as Amazonas de ação que nenhum personagem lá é importante ou vai voltar depois. A cena é muito bonita, a coreografia é legal, os efeitos são legais, mas precisava. Depois ele volta lá com o negócio da Flash, lá que o Zack Snyder vê o retorno do rei, vê aquela cena lá da Flash que eles atiram pra fazer o fogo. Ele diz, a gente vai fazer isso, demora pra caralho a cena da Flash. Depois a Dayana tem que ver o negócio. Tem diálogo antes, a Flash viaja, três minutos. E aí a Dayana tem que ver o negócio na televisão pra depois ir até a Grécia, pra depois encontrar a caixa, entrar no negócio, pra depois ver o mural dos Darkseid. É muito. E tudo, e todas são cenas que demoram, que ficam esperando e querem fazer uma atmosfera. E é... Gente, isso não tá desenvolvendo a Dayana com o personagem. Inclusive, ela é um personagem que tá menos desenvolvido nesse filme, ela aí que tá só lá. Não tem grandes evoluções lá com o personagem. Isso é tudo, sabe, um grande, um grande bode de filler. Mais pra frente, tem coisas que já são mais interessantes. Quando começam a... Especialmente quando começam a colocar os dois personagens que eu acho que são os personagens que mais brilham nesse filme, em especial, comparado à versão lá do cinema, que é o Ciborgue e o Flecha. Eu acho que isso é um consenso. Foram as partes que eu mais gostei. É também, especialmente o Ciborgue. Exatamente, o Ciborgue foi quase o protagonista do negócio, né? Foi, ele teve muito espaço. Ele teve um baita arco, eu adorei. Sim, o jeito que eles conseguem contar a história de origem dele agora aqui com o flashback também ficou muito legal. E eu acho que o Ciborgue funciona também porque finalmente o Zack Snyder pode fazer o seu herói angustiado, alienado da humanidade e que tá sempre putaço, sem culpa, porque faz sentido. Faz todo sentido. Porque ele acaba fazendo o Superman e vira uma meio esquisita, mas o Ciborgue, tá, ele tem esse negócio dessa tragédia da vida dele, que ele não sabe se ele é mais homem, se ele é mais máquina. esse tipo de revolta, de angústia, de dolor, faz sentido com o personagem. A perda da mãe dele, a perda da mãe dele. Exatamente, que ele é um personagem que ele tem um espaço legal pra crescer nessa forma que o Zack resolveu contar essa história. Sim, o Ciborgue é realmente a parte mais forte do filme. A atora e a ideologia do filme, ele é muito objetivista, é bem Ayn Rand, é bem esse negócio do super-herói que já era uma coisa que a gente já sentia no Zack Snyder desde sempre, que é o super-herói que não nos encontramos com a humanidade, eu sou acima da humanidade, mas não consigo me conectar com ele, tipo, então o pai dele quando começa a falar sobre os poderes dele, ele já começa de cara, você é super-forte, você pode destruir o universo com a, destruir o mundo com todas as armas nucleares e mudar a economia, você tem todos os poderes do mundo. Aí só no filme chega, a dificuldade é você não usar, mas ele já sabe, ele já vai toda essa questão de, as figuras paternas do Zack Snyder, bem na vibe do Kevin Costner. Primeiro ele fala assim, então, tu pode virar um puta super-herói e destruir a humanidade, mas eu não recomendo. E aí é literalmente isso, o final é só tipo, mas eu não recomendo. Ele fica uns três minutos falando, e no final ele vira e fala, é então filho, mas isso não é legal não, viu? Então né, Silas Stone e Jonathan Kent entram num bar e começam a falar sobre como educar suas crianças super-poderosas. Deixa as crianças se afogarem, claro. As figuras paternas do Zack Snyder. Mas é uma coisa né, esses diretores que tem esse negócio muito, essa coisa de autor e isso visionário e tal, então muito essa... A voz de uma geração. Então é aquela, então quando eles começam a pegar super-herói, é quando entra ele, o Zack Snyder, o Brad Bird nos Incríveis, o M. Night Shyamalan, eles começam a falar assim. A narrativa de como é especial e acima de tudo. Especial e acima de todos, mas eu tenho que ficar sofrendo, contendo-me todo o meu potencial, porque o mundo não está reparado para mim. Isso não é nem uma crítica ao Zack Snyder, mas a vibe é totalmente essa. É muito essa vibe. São esses três diretores que têm essa vibe especial quando estão com os super-heróis. E é engraçado né, porque tipo, até quando ele quer fazer com que o Ciborgue pareça uma pessoa que tem boas intenções, os dois exemplos que ele dá no filme são exemplos que não seriam de uma forma legal de ouvir as coisas. Seria a vibe mais justiceiro, né? É, por exemplo, no começo, antes de Besterga ganhar poderes, ele tinha a amiga dele que estava perdendo a casa, perdeu a casa, então ela não conseguiu estudar na faculdade dela e estava sendo aprovada, então ele hackeou as notas dela pra fazer ela passar, que é uma coisa meio tipo, nem tá super errado, mas é meio eticamente questionável. Exato. Mas ainda assim, chega no final, eu achei uma coisa mágica, Zack Snyder fez um arco de personagem fechadinho e redondo e completo com o Ciborgue, porque termina lá com ele realmente naquele clímax ele tendo que se aceitar e entender que a humanidade dele não foi perdida e que ele, sabe, tem valor do jeito que ele é, então eu tipo, meu Deus, Zack Snyder. Eu achei muito legal. Um arco? Não, e foi um arco que, foi o arco que mais deu pra gente se relacionar. Sim, sim. Assim, eu achei muito bem contado, eu fiquei bem surpresa, porque isso era uma das coisas que eu critiquei na época que saiu a versão do cinema, que eu falei, poxa, mas o Flash e principalmente o Ciborgue, né, personagens que não tiveram aparições em outros filmes antes, ficaram muito jogados, eu continuei meio que sem entender qual é desses personagens, mas eu adorei as cenas que eles colocaram do Flash também com o pai, especialmente quando ele leva no trabalho, foi muito bonito. O Flash, eu não acho que ele tá totalmente assim, ele tem momentos muito bons, mas eu acho que ele ainda tá um pouco incompleto, porque ele tem destaques, em especial, acho que a cena dele no final, que ele decide voltar no tempo. Nossa, aquilo ali foi uma baita sequência e que coube muito bem na hora do filme, foi bem essa vibe de clímax mesmo. Foi, e é uma coisa bem a vibe à la Supermine 78, se a gente tivesse CGI. É. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que poderia ter mais, porque eu acho que aquilo é um payoff, cuja única cena, o único setup é aquela primeira cena dele com o pai, depois, no resto do Flash, ele tá lá meio como um alívio cômico só, mas isso é o que põe um personagem com o chão, no chão, pra gente entender, dar um chão com o personagem. Mas, eu acho que num filme de quatro horas, é muito pouco. Pois é. Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que deveria ter mais, entender mais sobre a relação do Flash dele com o pai, ou sobre ele tentar sentir que ele tá tendo um rumo na vida, porque o Flash, ele é muito, ele já é no corte original, ele é muito essa visão, até de direto antes que são mais velhos, que tem uns 40 e tantos anos e tal, de millennials, é o millennial hiperativo que tá perdido na vida. É. Beleza. Então, quando chega aquela cena final dele, Voltando no Tempo, que é uma cena muito bonita, muito interessante, muito épica, eu não acho que teve exatamente o suficiente pra justificar ela. Eu acho que faltou, podia ter sido mais. E é o tipo de coisa que se você vai ter quatro horas, você não tem motivo pra faltar. É isso que eu falo, primeira uma hora e meia de filme, tem muito nada. Ela tem 20 minutos. Dá pra resolver em, sei lá, 20 minutos. Mas no geral, a questão do Eja Miller vai ser muito pessoal, se você gosta dele, do tipo de humor dele ou não. Eu gostei no geral, eu achei simpático, engraçado e... E ele é meio que, se nós, fãs de heróis, do nada, estivéssemos num super grupo de heróis. Ele continua com si mesmo, essas piadinhas, do meu Deus, uma nave gigante. Já o resto da liga, eu acho que não tá brilhando tanto. Por exemplo, o Aquaman, eu acho que tá tão nada nessa versão que na versão do cinema. Ele tem mais coisa, mas eu acho que, por exemplo, eu só fui gostar nele no filme do Aquaman. Que conseguiu achar um pouco do carisma desse, da questão, ok, esse é o Aquaman que tem a personalidade de um caminhoneiro surfista. Vamos pegar a graça disso. Pois é. E essa versão do Aquaman, é aquele Aquaman que fica só fazendo pose, vendendo em slow motion, tacando a garrafa de uísque no mar, coisa muito emocionada. É, então, pelo menos no corte do Joss Whedon, ele, em alguns momentos, ele ainda tinha algumas interações que eram engraçadinhas e que mostravam um pouco esse lado dele. É, não é só engraçadinho, acho que faltou para as outras para importar, o Jason Momoa tá muito sem graça. É meio bizarro que um cara tão grande, tão diferente, tão exuberante, tenha tão sem graça. Tão apagado. Então, eu não sei, aquele negócio, aquele começo dele na vila norueguesa lá, com a galera cantando Midsommar, é uma afetação de diretor que não leva a nada. Tipo, você pode dizer que aí a visão do cara foda-se, eu tenho gente pra caralho e não desenvolve o personagem. E o próprio negócio do Aquaman, por exemplo, quando você vai falar do Aquaman, você poderia ser um personagem que teria uma característica meio ambiente, sabe? Mas isso não é suficiente para o Zack Snyder. Então, ele tem que ser a versão machona disso. É a versão que joga o whisky no mar. Então, quando ele salva o cara lá que tá na tempestade, chega, você tem que respeitar a tempestade. É um negócio muito... Ok, qual é a versão? Eu acho que o Capitão Planeta é brega, eu tenho que fazer a versão de macho pra isso. Então, o Aquaman eu achei bem foda-se no filme. E quanto a Trinidade, Batman, Superman, Mulher Maravilha, o Batman não é um psicopata que ele ia no Batman vs. Superman nesse filme. Então... Ué! Ok, mas assim, eu acho que isso vem que tava um pouco com aquela questão da redenção dele e tal, mas é porque no Batman ele era um personagem tão desagradável, eu detestava tanto aquele Batman, eu achava ele um escroto. Aqui ele tá só meio bland, meio... Sem ninguém falar. É, pois é, pois é. Ele é o cara que traz a liga, o Ben Affleck ainda parece que tá meio de ressaca o filme inteiro. Pois é, engraçado, eu particularmente acho que o Batman é um dos personagens mais legais da equipe. Eu adoro as histórias do Batman, mas no final das contas eu senti meio que tipo, se ele não estivesse lá, talvez não tivesse feito tanta diferença. É, eu acho que mais tem tipo, em boa parte porque o Batman agora não tá enfrentando gente real, os seres humanos já estão enfrentando só alienígenas e stormtroopers neles, parademônios, que é tipo, não importa muito se ele mata ou não, tipo, foda-se. É, matou o boneco CG. Sai, matou um monte de minhão genérico CG. Então eu não tô tão preocupado com isso. Mas ela tem muito do fetiche. Gente, o fetiche do Zack Snyder ele mostrou o Batman com uma arma atirando o míssil do carro metralhado. Eu acho muito brega. E é muito estranho, é tipo, ele tá obcecado, ele quer o tempo todo Batman com arma, Batman atirando laser, Batman atirando míssil, Batman atirando metralhadora, tipo, caralho o Zack Snyder, tipo, que obsessão. Tipo, eu não tô nem falando no sentido de que tem que ser o Batman dos quadrinhos, nunca usaria uma arma. Mas tipo, que fixação, cara. Que fetiche. Mas não precisa só isso, né? A Diana, ela tem, ela tem tipo, eu não sei, porque eu sinto que a gente, é uma merda, porque eu acabei nunca fazendo vídeo sobre o Mulher Maravilha em 1984, que é um péssimo filme, mas é um filme que eu acho que eu até teria mais a falar sobre do que o filme da Liga da Justiça, desses ali, da Liga da Cante. Tem muita coisa a falar sobre esse filme. E realmente é uma pena até que o filme foi ruim do jeito que ele foi, porque ele tava querendo apresentar um novo caminho, um novo visão pra Mulher Maravilha. E aqui a gente volta total pra Mulher Maravilha dos Zack Snyder que é a marca-cabeças. É. E a primeira cena que ela aparece lá, da cena de ação lá com os terroristas, que como uma cena de ação tá bacana, tem umas coisas legais de ela impedir nas balas, mas aí no final ela meio que explode o último terrorista em metade do lugar, desintegra o cara. A Liga não faz prisioneiro. Não sobra. Ela poderia ter impedido esse cara sem matar ninguém, porque a gente vê o quão rápida e foda ela é. Mas, enfim. Não, e no próprio início do Mulher Maravilha em 1984, rola isso, né? Aquela cena do shopping, acho que o legal que você consegue olhar e falar caralho, essa mulher é uma deusa. É, no Mulher Maravilha 2, ela também é Mulher Maravilha, paz e amor, tipo... Pô, cara, não faz isso não, sabe? Ela é a Mulher Maravilha, paz e amor, vou abraçar as crianças. A Cris tenta misturar as duas coisas, fica muito estranha. É muito doido, porque ela acabou de explodir o terrorista. Exatamente. Aí a menininha vira pra ela e fala, ai, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Você quer explodir pessoas? É muito estranho, porque a garotinha tá... A cena era super dark, eles enfatizam quando os caras mataram gente, quando eles iam massacrar todo mundo, essa é uma coisa violenta. Aí ela chega... Explodir, sei lá, quatro quarteirões, a foto... Aí ela desintegra o cara, explode o lugar, aí chega, e aí, princesa, tudo bem? Quando eu crescer eu quero ser igual a você. Aí tipo, você pode ser o que você quiser. Fizeram a cena da Disney, de filme de... De foto feminismo genérico. Exatamente, as cenas dos live actions, a cena do Vingadores Ultimato. Da Bela lavando, inventando a máquina de lavado. Só que, pelo menos, esses são filmes famílias, ao geral, esse daqui é um filme super violento, rated R, de sangue e fucks e traumas, e aí do nada chega essa cena, foi muito estranha. Destolou. Eu ri. E aí, sobre, finalmente, o super-homem. Eu vou falar uma polêmica, gente. Olha, com o Boca em CGI, sem Boca em CGI, o super-homem do... da versão do cinema do Joss Whedon tá muito melhor, cara, do que esse super-man do filme. Gente. Tipo, muito melhor. Porque, pelo menos, a versão do cinema entende um pouco por que as pessoas gostam do super-man e... pega essa ideia do super-man ser um cara de que tem carisma naturalmente, sem se esforçar muito. Ele é um cara bacana, um cara legal, é um cara que tem uma postura e um carisma e você gosta dele. Aqui, o super-man, gente, ele tá lá, ele volta da vida, ele volta à vida. Pelo menos, na versão do cinema, tinha um diálogo onde os personagens, pelo menos, questionavam-se. gente, é certo a gente quebrar as forças da natureza, trazer uma pessoa de volta à vida? Aqui, tipo, caralho, eu vou trazer o super-man de volta. Bora! Mas... Não, aí é muito bom porque na hora que, na hora que o simbóquio se conecta lá e fala, então, essa ação não pode ser desfeita. Você deseja continuar? Aí ele fica, tipo, é, né? Fazer o quê? Aí, de repente, tá lá o Flash esperando o sinal, ele, tipo, ai, não, 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 não vai não. Aí o Flash, é pra ir? E assim... E aí entra flashbacks aleatórios, tipo, de continuações que nunca foram feitas. Do futuro distópico zoado. Que me lembra, isso me lembra, que me lembra justamente uma versão piorada do Vingadores Era de Ultron, da cena da jacuzzi do Thor, que vai ter uma coisa do... Ah, sim, sim, sim. Só que mais aleatório, ainda meio que jogadaço no filme. Você vê que já era jogar no Batman e Superman quando teve o sonho lá do Batman e a parte do Flash. isso é uma coisa que só vai voltar no final. No final, no final, no final. A gente vai falar sobre isso ainda. Ai, gente, o final é bizarro, porque... Calma, calma. Não, então, eu só quero dizer que eu achei que o filme ia terminar umas quatro vezes e eu fiquei, créditos, não. Créditos, não. Mais créditos, não. Entendeu? Mas, enfim, aí, o lance do Superman, então, os trazem o Superman na moda caralha, ele ainda volta possuído pelo ritmo ragatanga, meio que a troco de nada. Só que agora é mais... Fica batendo na galera. Só que agora não tem mais piadinha do Batman dizendo que ele tá sangrando. Eu tô sangrando aqui. Eu gostava. Eu gostava. Piadinha do Batman. Eu também gostei. Foi bom, foi bom. Aí ele vai, ele coloca a roupa preta a troco de nada. É um fanservice totalmente sem sentido, só porque, pelo menos nos quadrinhos, quando o Superman voltava com a roupa preta e mullet, ele meio que tinha essa questão de que ele não voltou a ser totalmente Superman, porque tem os outros Superman, o Superman Ciborgue, o Superboy, o Assa, a galera toda. Então, ele ainda tem que voltar pra reestabelecer o seu... Aqui, sou o Superman de novo. Aqui, nada. Aqui, tipo, uma coisa meio esperançosa, meio tipo, ó, estou de volta com o Superman e por isso eu vou usar preto. É muito bom, porque até tem um momento lá depois, quando aparece com a roupa preta, que aí ele estende a mão pro Batman e aí quando eles dois ficam um do lado do outro, é tipo assim, super, super trevosos, os buddies. É tipo, agora chegou lá que tu pode falar Black and Black, Night and Night. Exato, gente. A gente achou muito... A gente ficou assim, gente, acabou com o Lex Luthor agora. Finalmente, o Batman Superman e o Batman Superman são exatamente o mesmo personagem, só que o Lança Laser agora. Mas enfim, aí o Superman vai voltar, é aquela... É frustrante, porque eu sinto que o Superman é o terceiro filme do Superman, do Zack Snyder, e ele foi, ele morreu, ele voltou, e o personagem continua exatamente a mesma coisa, ele empacadaço, ele não evolui aquela mesma punhetação, ele tá aquela mesma musiquinha lá do pianinho do Hans Zimmer, aquela mesma... A referência a Jesus. É, as frasezinhas lá do Jorel falando, ah, sei lá o que, esperança, aquela mesma punhetação de, ah, sei lá, frases genéricas, inspiradoras do Jorel e do Jonathan Kent, ele olhando com cara de putaço, ele olhando com olho vermelho, ah, ele vai ficar do mal depois, sei lá o Caralho 4, sabe, o personagem continua a mesma merda, ele não evoluiu nada, ele ainda fala, ele tem três falas do filme todo, e... Verdade. Todas as falas que ele tinha, que eram pra ser um tanto carismáticas na versão da Liga, do cinema, aqui é só, tipo, frase de videogame, tipo, eu não estou impressionado. É verdade, parecia uma cena de boss. E o Zack Snyder, ele só consegue se conectar, se interessar com o Superman pela violência, tipo, ele espancando, ele voando super rápido, ele ficando putasso com o olho vermelho, ele espancando, tipo, absurdamente espancando o Lobo da Estéia, até quebrar o chifre dele, de forma, tipo, bum, 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 bum. Nossa! O Zack Snyder, ele não consegue se interessar com o Superman de qualquer outra forma. E é muito chato, e sem sacanagem, eu não falo isso sério. Eu acho que o Zack Snyder é meio que matou o Superman como personagem. Tipo, porque a gente está no ápice da popularidade de quadrinhos super-heróis, e de filmes, Super-Horói do Caralho 4, e o Superman, sabe, nossa, nos anos 30, 40, 50, 60, 70, não tinham, tipo, muitos super-heróis, tinha o Superman e outros. E nesse momento, sabe, quando não importa tanto ter um filme, nossa, ter essa aviação tão meia-bomba do Superman, tipo, sem parar, nossa, é um dano inacreditável, sabe, então é à toa que ninguém, tem uns fãs óculos lá do Snyder que ficam, ah, o Superman Snyder é muito foda, esse filme deixou o Superman interessante, mas, nossa, o dano cultural que fez o Superman nesses filmes, eu acho inacreditável. Inclusive, eu espero que esse filme novo aí do, do Tania C. Colt escrevendo lá, dirigindo pelo Jar Jar Abrams, eu espero que resgate alguma coisa. Jar Jar Abrams? Espero que resgate alguma coisa. Porque, sério, o Superman, nossa, eu acho que está péssimo no filme, continua péssimo e é um... de alguma forma ficou pior até, né? Só que agora ele está usado preto por nenhum motivo, continua a mesma porra do Homem de Aço, só que mais chato ainda. Falar em outras coisas que eu acho que ficaram piores da versão do, do, do cinema, eu acho que O Lobo da Estepe é pior ainda nesse filme, porque o visual dos dois, de verdade, o visual dos dois é uma bosta nos dois filmes, a diferença é que agora ele parece um brinquedinho sexual BDSM brilhante. Ok, mas ele continua sendo um vilão absolutamente pedioso, que só fala... Tem mais Lobo da Estepe, mas não tem melhor Lobo da Estepe. Ele é todo brilhoso e tem a armadura bizarra dele, eu acho a visão dos X-Nyler, dos personagens de Jacob e do quarto mundo um ó. Ai não, é tudo muito genérico. Um negócio mais colorido, louco, bizarro e inspirado no Jacob e agora é todo marrom, ou seja, e parece, todo mundo parece um bicho marroncinha. Não, e é muito, tipo, esquecível. Tudo, tudo é muito esquecível. E outra coisa, por menos caracterização e motivação que o Lobo da Estepe tinha no filme da Liga na versão do cinema, no mínimo, quando era ele que tentava invadir a Terra naquele flashback e falhava, e por isso, agora ele tinha que voltar, a gente sabia qual era a motivação dele, que é voltar agora porque ele falhou, ele quer se redimir na Terra. Não é grande coisa, mas alguma coisa. Agora, é o Darkseid que aparece na cena do flashback, daquela luta aleatória que se estende pra sempre, e duas coisas. Primeiro, faz o Darkseid parecer um fracassado porque ele chega... Nossa, ele leva três soquinhos e já tá... Ele chega, sou fodão, aí apanha e volta com o rabo entre as pernas e vão embora. Tipo, os meninos dele carregam ele sangrando pra nave. E segundo, você faz com que toda a motivação do Lobo da Estepe seja um negócio que ele fica falando o que aconteceu off-screen, tipo, ah, Darkseid, eu quero ser perdoado por as coisas que eu fiz no passado que a gente não viu, sabe? E whatever, porque a gente nunca descobre. É, ou seja, tem o Lobo da Estepe que tá com menos interessante, com menos caracterização ainda. Então, e ele continua sendo o vilão principal do filme. E aí, chegou o final do filme que teve esses grandes momentos que eu tava com uma boa vontade pra várias coisas, porque, por exemplo, teve aquela cena do Ciborgue e do Flash que são duas cenas muito boas. Me deixaram animado, me deixaram empolgado, mas tudo que vem depois consegue ir cada vez mais minando a minha boa vontade. Pra começar, que eu fiquei meio perturbado, que tipo, assim, tem toda uma questão sobre a questão de super-heróis matarem ou não. E beleza pra mim que os super-heróis da Marvel também matam o tempo todo. E tem coisas que eu acho a respeito disso, por exemplo, que eu acho que sejam corretas ou não. Eu acho que a questão, tem muita coisa que você pode criticar ideologicamente dos filmes da Marvel. Eu acho que a questão, só porque sempre vão comparar com os filmes, não tem como. Mas a questão do filme da Marvel, se fosse criticar, eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso. O filme da Marvel é muito uma coisa meio neoliberal, que é esperada uma super-propriedade da Disney, mas sabe aquele meme dos Estados Unidos bombardeando um país com um avião com a bandeira do Pride, um monte de coisa de... Não. É tipo... Sabe como é que é? É o avião, tipo, é tipo Estados Unidos progressista, tipo, bombardeando um país no Oriente Médio com a bandeira do Pride Month e um monte de coisa progressiva. A Marvel é um pouco isso. Mas a DC do Zack Snyder, às vezes eu começo a ficar um pouco preocupado, porque os personagens, a Liga da Justiça, matam o Lobo da Steppe no final. Mas eles não só matam o Lobo da Steppe. Cara, é um overkill surreal. Eles despancam, destrói, esmagam, eviceram, empalam, arremessam, decapitam o Lobo da Steppe e jogam o cadáver dele sem cabeça para os Dark Side. E é um momento, tipo, eei, nossos heróis. É porque ele nem foi um pau no cu suficiente para você ficar com ódio dele. ok, você entende, mas não precisava de tudo isso. É um negócio tão brutal e tão estranho que eu começo a ficar meio perturbado um pouquinho com a visão de mundo do Zack Snyder e dos fãs do Zack Snyder e me lembrou um pouco, me lembrou os Transformers do Michael Bay, o jeito que o Optimus Prime do Michael Bay é um psicopata reacionário com um ideia cheio de ideias de excepcionalismo americano e aí ele vai e viscera os outros Decepticons e pega as tripas dele. Me lembrou isso e eu fiquei um pouquinho perturbado porque se uma coisa me lembrar do Transformers do Michael Bay é um pouquinho complicado. Pois é. E aí depois que isso acaba e o filme não acaba porque tem... Gente, o filme continua para sempre, é meio surreal. O filme tem basicamente tem um epílogo... Você acha que vai acabar com a cena lá do pai do ciborgue falando do gravador estilo... Porque estilo espetacular Homem-Aranha 1 e 2. Sim, sim, sim. Mas enfim, na versão original do cinema era a Lois Lane que falava isso agora é o pai do ciborgue. Beleza. Eu era acho que muitos desses diálogos do pai do ciborgue especialmente nesse final são muitas frases de efeito meio que não foi meio jogadas. Mas enfim, tudo bem, isso é o de menos. Beleza, o filme acaba, o Superman vai abrir a roupa por algum motivo ele não está tendo aquela porra da roupa preta, mas foda-se, ele é na direção até ela, ok, vai acabar. Mas aí ele coloca duas cenas... Aí tem mais meia hora. São basicamente duas cenas pós-créditos estendidas que você entende nesse momento por que essas cenas pós-créditos da Marvel são pós-créditos. Porque cria um distanciamento entre o saber o que é parte do filme e o encerramento do filme e o que é gancho para continuações. Mas enfim, a primeira cena é mais ou menos aquela cena que a gente tinha originalmente na versão do cinema do Lex Luthor com o Exterminador. Que ele chegava lá... E eles descobrindo também que ele tinha fugido, né? É, ele fugindo lá, que agora mostra mais que é o Arkham, tudo bem. Mas aí chega a cena do Luthor com o Exterminador. Na versão original do cinema, eles discutiam e era sobre basicamente uma ideia de um Liga da Justiça 2 onde o Luthor ia criar uma equipe de super vilões tipo a Legião do Mal, a Liga da Justiça, não ficou muito claro o que, mas vai ser isso. O Liga da Justiça 2 vai ser o Alex Luthor, Exterminador e mais um super vilões com uma Liga da Justiça Evil. Beleza. Aqui não tem nada a ver com isso. O que tem, o que pareceu ser foi um gancho para o filme solo do Batman do Ben Affleck que nunca aconteceu. O que é muito estranho. A gente já sabe que não vai rolar, o Arnold já seguiu em frente, vai estar o outro Batman que já não é nem ele. E tipo, é especialmente estranho porque tipo, sei lá, pode ser assim que já estava filmada a cena, mas dizer que é tipo, a minha visão original, tipo, foda-se gente. E cena pós-crédito não é visão, não é visão, visionário, caralho. É mercado. É mercado, é teaser para o próximo filme e colocar essa cena de jeito que está é um negócio totalmente estranho. Mas aí vem a outra cena que é pior ainda. que é a cena do Coringa do Jair de Leto voltando. Que nem dá para defender dizendo que é a minha visão porque ela foi gravada depois. Muito depois, só quando anunciaram que a Gordon ia financiar essa versão. E é o seguinte, é voltando para aquele mundo pesadelo lá do Batman, Mad Max, do mundo que foi tudo por caralho. E é uma cena que é totalmente desconecta da Chorias de Filmes. Ela não adiciona nada. Ela continua apunhando aquelas cenas isoladas do Batman vs Superman, de Lois Lane e a Chave e tudo mais. É um saco. Ela mostra que o exacto é para variar. Não tem nenhuma ideia não porque tudo que ele consegue pensar é tipo o Superman do mal. Ele quer fazer um injustice custa o que custar. Ele não consegue fazer outra coisa. Ele só tem o Superman de olho vermelho. Ah, estou puto! O Diário de Leto, depois dele ser péssimo no Esquadrão Suicida fazendo que porra foi aquela. Que porra foi? É, agora ele está sendo péssimo fazendo uma imitação no Heath Ledger. É estranho porque ele estava com o cabelo meio comprido do Heath Ledger. O batom do Heath Ledger meio marcado e imitando e fazendo tipo Batman fazendo aquelas vozes do Heath Ledger. Ah, é, pois é. Ele está imitando o Heath Ledger é muito, tipo... Acho que ele não ia ter como ficar mandando camisinha usada para o elenco. Aí ele não construiu de volta o que ele estava fazendo antes. Aí cria todo esse conceito dessa continuação aí da Liga da Justiça que é... Nossa Senhora, que coisa... Justo quando você acha que a gente chegou em algum momento de esperança do Zack Snyder mesmo que seja uma esperança perturbadora onde você esquarteja o... o Death Deck e joia o cadáver dele para o Darkseid. Mas alguma coisa de esperança imediatamente já vai nessa ideia de que ele mais quer criar esse mundo pós-apocalipse onde todo mundo morreu onde morreu a Famea, morreu a Arlequina, morreu o Caralha 4. A Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha e... Nossa Senhora! E tem lá o Exterminador pós-crédito. E o que eu acho que mais incomoda nessa cena é que... Ainda mais por ela ser uma cena que ela não estava originalmente ela foi filmada depois claramente depois é que essa cena ela é claramente um chamado às armas para os fãs do Zack Snyder encherem a porra do saco por anos e anos Para poder ter a caminhada alternativa dele na Warner. Ou seja, não é nenhum negócio ou seja, aí deixou de ser qualquer cor qualquer... Morreu o Caralha 4. A gente fica a dizer ah, esse é o filme que eu queria terminar é a minha terapia. Morreu isso. É tipo, não aceitei que vão para outro lugar. Eu não aceito que esse universo não gire em torno de mim. É. Tipo, puta que pariu. Isso foi o mais triste. Inclusive, eu ri muito na hora que o Batman vai falar com o Coringa e falar então, que a Arlequina morreu nos meus braços e não sei o quê e ela pediu para eu te matar devagar e eu assim Zeca, desculpa. Só no seu som é molhado que vão tirar a Arlequina da Margot Robbie e deixar o coronga do Jack. Foi mal assim, foi muito mal mas não vai rolar. Não entendi assim, é tipo, dá para você ver que ele está querendo voltar a fazer o que ele estava fazendo e que ele quer tipo, não, não, não vamos nos separar do que estão fazendo agora, sabe? Que fez sucesso. Caraca, gente. Eu estou realmente já com dor de cabeça só de pensar nos anos que vão ser dos fãs de Zack Snyder enchendo o saco para isso. A gente achou que eles iam parar de finalmente encher o saco. É, mas você deu uma mão agora eles querem o braço ou o fígado o corpo inteiro e enchendo o saco como se fosse agora. Vai ser agora o direito divino do Zack Snyder ser o dono desse universo DC e ter essa visão que na moral com todo respeito é feito para um nicho é feito para um nicho de nerds, homens, adolescentes e adultos que é o mesmo nicho que virou o nicho dos quadrinhos e essa bolha, sabe? E é por isso que a Warner fez de forma muito deselegante mas quis mudar o rumo desse filme porque queria que fizesse uma DC que abrangisse públicos maiores abrangisse um público de crianças um público mais casual um público que quer os um público que a própria Marvel no MCU já tem bem estabelecido não precisa ser igual aos filmes da Marvel não, exato não é isso mas se as pessoas dessas faixas etárias diferentes gostam estão afins de ver filmes super heróis e uma coisa como você imagina que seja esses personagens medalhões da DC como essas figuras de esperança essas figuras coloridas essas figuras que trazem alegria que trazem satisfação não o Mad Max da meu Deus esquartejaram o Arlequina e agora o Batman tem uma entralhadora sabe? é um negócio que é um nicho e é meio eu achei meio putz, eu achei meio babaca colocar essa cena eu achei meio meio deselegante foi muito tipo não aceito não aceito vem galera enche o saco de novo e é uma excitação é tipo vai é muito isso é uma excitação que não leva literalmente a lugar nenhum e aí quando você volta naquela cena que eles vão ressuscitar o Superman em que o Ciborgue tem a visão lá que eu fiquei assim pera, o que é isso que ele tá vendo? o Aquaman morreu a Diana morreu já era uma cena que já tinha sido cortada é, pois é que não era pra estar ali gente mas essa cena a gente sabe pode ser que ela estivesse na versão original você pensa tá, era pra estar na versão original essa cena foi gravada depois com o dinheiro que a Warner deu e ela é feita com essa intenção então isso nossa minha cabeça já tô com dor de cabeça só de pensar nisso vai ficar um saco e eu acho que isso foi uma merda porque esses finais nossa, minaram minha boa vontade que tava com o filme tipo e as coisas boas que estavam foi tipo o Zack Snyder eu vi ele fazendo coisas legais e aí foi tipo ele fez uma bola de Snyderice tão grande tão grande na minha cabeça que acha saco e aí depois enfim aí o Ben Affleck acorda tipo caralho eu sonhei que hora tava fazendo Batman e nossa senhora que merda eu achei que eu tinha me livrado disso não bem que tem você Ana de Armas ela terminou comigo não mas enfim gente deixa o Ben Affleck deixa o Ben Affleck deixa o Ben Affleck deixa o Ben Affleck leave Ben Affleck alone ele tá tão triste ele tá tão arrasado para de arrastar ele pra fazer Batman ele queria fazer a parada tinha mó visão do que ele queria fazer a Warner falou não pau no seu cu ele falou ah tá bom gente tudo bem acontece cada um vai pro seu caminho mas enfim leave Ben Affleck alone deixa o homem seguir a vida dele Zeca todo mundo já seguiu faltar só você mas enfim aí ele acorda e aparece lá o Caçador de Marte que eu nem tinha falado nossa a Jax que tinha aparecido que pariu eu confesso que eu tô rindo um pouco da cena que era a cena da Louise Lane com a Marta que era a Marta você achou que nós tivemos uma cena uma cena pra passar no teste Becdell uma cena sincera entre duas mulheres discutindo sobre luto e tudo mais mas era eu o Caçador de Marte o tempo todo era aí o fanservice desnecessário e ele é o general lá do Homem de Aço eu gostaria de falar que eu também já acho meio esquisita a ideia do Caçador de Marte ser um general americano mas são de menos isso é claramente teoria de funk que The Zack Snyder decidiu incorporar mas enfim aí ele aparece lá pro Ben Affleck lá do Batfleck aí ele chega ah eu estava aqui o tempo todo aí eu acho muito engraçado que o Batman já está amigo de saco cheio e está tipo ah tá então o legal que está aqui é a geladeira fica pra lá e senta-se em casa aí quase volta pra dormir vou dormir de novo o quarto que estiver livre fica à vontade o Batman ele está muito de saco cheio o filme todo ele está de ressaco o filme todo parece coitado mano que merda aí o filme aí finalmente assim o filme acaba dessa forma meio anticlimática sabe que não e termina com o personagem lá voando que apareceu literalmente como um conceito innecessário em uma cena no filme de quatro horas é com o grande close da mansão do Bruce Wayne não é mansão é a casa de praia do Bruce Wayne no laguinho então é isso sabe o Snyder Cut no geral mas eu tenho certeza que ele não fez isso pós crédito pra garantir que todo mundo ainda estivesse lá pra assistir é uma mistura uma mistura disso com sei lá que ele ser diferente da Marvel só por ser mesmo apesar de literalmente ser a lógica essa é uma cena pós crédito daquilo enfim o Snyder Cut é complicado é isso sabe ele tem seus momentos tem coisas que eu gosto eu não odeio o Snyder Cut eu não tô com ódio eu tô é não foi foi bacaninha as partes não foram é mas eu não tô minha vida seguiu sabe mas eu também acho que sei lá as pessoas estão deixando passar muita coisa muita coisa muitos vícios do Zack Snyder passando à toa sabe e muita coisa que você está justificando dizendo apenas que ah é a visão do cara é o grande autor tipo gente sabe se a visão do cara autoindulgente foda-se isso é um negócio que ele tem que lidar ele tem que saber lidar ele tem que lidar de forma profissional da mesma forma que ele tem que saber fazer um filme de tamanho normal saber que ele está trabalhando num estúdio começar a preparar os que não é só porque você quer fazer um filme fodão que ai todo mundo vai ficar falando que ele precisa ter quatro horas só porque você quer que ele tenha quatro horas tenha então uma festa e uma história que precisa de quatro horas pra ser contada porque como eu falei é um filme sobre uns alienígenas que querem pegar três caixas mágicas tem que pedir é isso o filme tem bastante coisa pra aprofundar coisa pra mostrar coisas legais cenas interessantes tem mas também tem muita coisa você lá vai encher linguiça vamos falar a verdade dava muito bem pra ter feito essa versão dele em duas horas duas horas e vinte duas horas e meia no máximo porque ele gosta de botar uma sequência ali botar a flechinha voando essas paradas aí ok então eu fico feliz pelos fãs que tiveram o filme que eles queriam a versão que eles queriam fico feliz pelo Zack Snyder conseguir fazer o filme que ele queria fechar essa fechar essa parte da vida dele esse luto continuo tendo minhas críticas quanto ao filme em si mas eu realmente nossa eu tenho muito eu tenho medo da Warner agora de tentar encher o saco e a Warner que tava entrando num rumo bagunçar tudo de novo o filme Mulher Maravilha inclusive não foi bem não era um bom momento pro filme da Mulher Maravilha 2 isso é uma merda de filme não é um bom momento pra que eles são um péssimo filme porque acontece eles podem ser ruins independente deles serem trevosos ou sombrios ou não é isso então eu fico sabe eu acho que a DC tava muito bem caminhada eu adoro o Shazam gosto muito de Jaco Amena gostava de Mulher Maravilha 1 bastante também amo Aves de Rapina amo Aves de Rapina e Mulher Maravilha 2 foi ruim mas acontece também faz parte e eu acho que a DC tava se achando eu acho que nossa tentar fazer esse retrocesso tentar tratar isso como mais do que uma versão especial tentar retomar esse universo vai ser uma zona vai ser uma uma bizarrice e eu acho que não é o caminho que a DC tem que ir pois é o Zersider devia realmente procurar um novo projeto eu também acho porque já foi sabe já foi a tempo e eu acho que essa visão da DC ela diz respeito apenas pra um nicho e um nicho que eu acho que um nicho que eu acho que não pode ser dono desses personagens pois é então é isso que eu tenho a dizer basicamente mas enfim galera eu acho que é isso comentem aqui o que vocês acharam do Snyder Cut vejam meus outros vídeos acessem o belo canal da Cremosa e é isso galera tô com dor de cabeça depois de tanto falar de Snyder Cut beijaço na bunda de vocês sem ódio vocês gostaram de Snyder Cut beleza vocês não gostaram de Snyder Cut beleza no fim das contas é só um filme então gente é isso até mais um beijo aberto leca do Snyder Cut do Snyder Cut Obrigado.